Ele forma um elemento chamado H2SO4, porque o S do combustível é enxofre. Misturado com a água do ar, vai te dar um produto chamado H2SO4, que é sulfúrico, altamente corrosivo. O nosso objetivo é capturar as moléculas de umidade que estão dentro do combustível, encapsular elas e fazer com que elas não estejam presente em forma de H2SO. Tem sim um elemento químico, onde a tua queima vai ser melhor, o teu produto final, a saída de gases, vai ser redução de saída de gases, você não vai ter contaminação no seu sistema e, consequentemente, você vai reduzir o consumo de combustível. Para a gente fazer com que esse processo fique um pouco mais rápido, eu vou colocar água aqui dentro, um pouquinho de água. Você vê que a água já decantou e foi para o fundo, as gotículas de água aí dentro. E quando você mexer ela, o que acontece? Olha lá, vou colocar até um pouquinho mais para você ter mais uma visão. Ela gruda nas paredes. Olha lá, ela desceu. Ela gruda nas paredes do tanque. E isso, olha, isso são tudo gotículas d'água. Vai descer, vai decantar, entendeu? A água lá embaixo. Isso é o que acontece dentro do tanque de combustível. Consequentemente, essa mistura sendo feita, ela vai te gerar um ambiente propício para fungos, algas e bactérias. Que vão formar o que? O elemento de corrosão, H2SO4. Isso aqui é H2SO4, isso aqui é ácido sulfúrico. Então, o que a gente vai demonstrar aqui? A formação de borra dentro do sistema. Mais um exemplo de contaminação, ácido sulfúrico. É o que forma dentro da mistura. Essa mistura vai gerar impregnação no fundo do tanque. Está vendo? Aquela borra que você tem dentro do tanque, que gruda. Então, esse é o processo. Uma vez que você tem água misturada no combustível, você cria esse ambiente. Esse ambiente vai gerar bactérias que vão gerar borra. um elemento que é altamente corrosivo. Tá? A partir do momento em que você utiliza o aditivo, ele vai reverter essa situação. Vamos colocar ali, na realidade, uma quantidade acima do especificado, porque esse é um processo rápido que nós estamos fazendo, tá? Conforme você aperta ele aqui, ele enche aqui o recipientezinho, tá? Então, já vou colocar aqui. A água está aqui, mas não mais em forma de H2O. Está vendo? Se você deixar aqui, uma semana, se você pegar, eu vou deixar esse líquido com você, essa homogeneização não volta mais atrás. Entendeu? Quer dizer, ela está aqui, mas não mais em forma de H2O. ao mesmo tempo que ela captura a umidade que tem dentro do tanque de combustível, ela também vai limpar, vai dissolver toda a borra que está dentro do seu tanque. Tá? O diesel vai ficar mais escuro? Vai ficar mais escuro. Porque você está derretendo o quê? Hidrocarboneto. Isso aqui não é nada mais, nada menos do que hidrocarboneto. Tá? Olha lá. Descubridor de todo fundo do tanque. Você não tem mais esse elemento grudado dentro do sistema. E aquele verniz que fica também dentro do sistema, você não vai ter mais. Ok? E qual é a principal componente que faz esse tipo de trabalho, já que ele é biodegradável? São resíduos orgânicos, né? Uma forma feita especificamente para a captura de moléculas de H2O. Você se lembra quando você, na escola, estudou em química ligações de cabo covalente? É o mesmo sistema. Esse elemento aqui tem necessidade de absorver moléculas de hidrogênio e oxigênio. Então ele é biodegradável, dispersante de umidade, tem ação detergente, bactericida, revine a formação dos ácidos como inibidor, limpa e descarboniza o sistema de injeção, evita a formação de borras e vernizes, reduz a emissão de gases poluentes, alimenta a vida útil dos elementos que o trate aumenta, reduz custos com manutenção anticongelante e lubrifica todo o sistema. Reduz ainda o consumo de combustível, né? Sim.